Você que acompanha a internet, cê sabe o que é um podcast? Eu descobri! Pesquisei e comprei! Pacotinho com cem grama, dois real! Parece que é feito de milho! Desafio do GPS Cegna! Vamos comer um caquiliguento e não pode fazer cara feia, Tony! Será? Viu? Mas é um caqui ou é um caqui? Não sei, mas é amargo do mesmo jeito de brotar na língua! E agora? Falando! Vamos! Não! Pare! Você não falou que tinha um antídoto? Se o caqui for muito ruim para tirar o gosto ruim? Não! Está aqui, já foi defumado agora de manhã! Se ele amarar a boca, nós temos aqui a casca de banana defumada! Casca de banana defumada? É o antídoto para não amar a boca! Está aqui! Vamos deixar aqui! Se tiver muito amargo o caqui, mastiga a casca da banana! Depois que você come o caqui para não amar a boca, você mastiga a casca da banana! Vamos ver se dá certo! Limpa! Fica perfeito! Valeu! 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 Podem ver que é bem docinho! A língua parece que puxou o barbante aqui! Não vai? Vamos botar o antídoto aí! É! Não! Acho que a casca é pior do que o caqui! Olha! Agora eu tenho uma coisa para tirar o gosto aqui! Não! Esse aqui tem que limpar! Vamos aproveitar para fazer a propaganda rápida! É! Esse aqui pelo menos é doce! Escolha! Tem limão e tem tradicional! Qual que você quer? O tradicional é mais fraco! Certeza? Aham! Então vamos lá! Você quase encontra nas melhores lojas! O suco de beterraba do Tony Zé! Em todos os supermercados da tua região você vai lá encontrar! O suco de beterraba natural e o suco de beterraba com limão! Esse aqui é sabor limão! Esse aqui é o tradicional! Suco do Tony Zé! Quem que consegue abrir agora isso aqui? Abre quem puder! O meu foi! Quer um pouquinho? O que que deu? Filho do caqui! O que deu? Depois você raspa com uma faca! Agora vocês vejam como foi a preparação do suco! Hoje é o dia do suco de beterraba! Vamos colocar nos frascos e enfrasquear ele! Olha aqui ó! Já temos os vidrinhos! Suco de beterraba do Tony Zé! Vamos fazer pro Tony tomar! Eu já de meio dia tinha a beterraba então eu já tirei o suco! Vamos encher os vidrinhos aqui ó! Ah! Olha! Dá 200 ml cada um! Ó! Eu podia colocar dentro aio, pimenta, um monte de coisa mas não adianta! O Tony é que nem avestruz, come de tudo! Mas uma coisa que ele não vai sentir o cheiro é o sal! Vamos apanhar bastante sal! Ele vai estar desconfiado na hora que tomar! Então ele vai farejar! Não vai sentir o cheiro do sal! Só a hora que ele tomar! Olha! Uma coiazona assim de sal em 200 ml e mais uma aqui! Não! Cabe mais ainda! Cabe mais sal! E esse aqui vai ser sabor limão! Aqui ó! A gente corta um limãozinho! Espreme o limão aqui! Ele vai sentir o cheiro do limão né? Daí ele sabe que tá tudo certo! Olha ali ó! Vamos tampar! Pronto! Tá branco de sal embaixo! Quero ver derreter isso aqui! Senão o Tony vai enxergar na hora de tomar! Suco de beterraba Tony Zé! Sabor tradicional! E com limão! Vamos ver se o Tony vai tomar! Não vai! Tem uma picadona! Achei que era! Você! E esse suco tem meu apoio de Cegna! Você é o GPS agrícola!